Wesley, primeiro vamos falar um pouco dessa tua chegada ao ABC, né? O Gustavo, a diretoria vinha em contato contigo já fazia um tempo, vinha nessa negociação e agora deu tudo certo e você tá aqui vestindo a camisa do mais querido. Só quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que o ABC está me dando. É um time de camisa, é uma camisa pesada. Eu gosto de vestir essa camisa, eu gostei, eu tô gostando da cidade. E segundo, quero agradecer muito ao Gustavo que me ligou, que insistiu a minha vida pra cá. É um cara do bem, um cara profissional e tô aqui muito feliz, muito satisfeito. Quero agradecer também ao grupo, ao todo que me abraçou, que tá sempre ali brincando, conversando comigo. Então, isso já é um bom sinal. Então é isso, vim pra cá pra somar, pra corresponder à altura. E quero agradecer também à comissão técnica por estar confiando no meu trabalho. E se Deus quiser, no domingo, agora a gente vai sair com resultado positivo. Você chegou e cercado de uma boa expectativa pela torcida, né? Há muito tempo, desde o início da temporada, a torcida vem esperando um meia com as suas características. Esse meia agudo que vai pra cima, né? Que envolve o adversário. E fala um pouco dessas tuas características e da tua carreira pra que o torcedor possa te conhecer um pouco melhor. Então, quero agradecer à torcida por estar apostando em mim, por ter me recebido bem nas redes sociais. Minha mulher, a Brena, sempre vem falando bem que a torcida tá me abraçando. Eu venho acompanhando isso, fico alegre. Isso me motiva mais, não só eu, mas sim qualquer jogador. Minhas características são essas. Quando eu passei pelo Fortaleza, pelo Ceará, eu sou um cara de meu campo. Quando eu pego a bola, eu vou pra cima do adversário. Sou um cara meio que ousado no futebol brasileiro. Sou um cara ousado, eu vou pra cima e não tenho medo do adversário. Sou um cara atrevido, sou muito habilidoso. O que eu puder fazer pelo ABC, eu vou fazer. Estou aqui disposto a dar o sangue, a ralar o bumbum no chão. De fazer tudo o que for preciso pra que eu possa conseguir coisas positivas pro ABC. Então, esse sou eu. Sou um cara do meio pra frente, sou um cara veloz, sou um cara habilidoso. E espero fazer muitos gols e dar alegria pra esse torcedor tão maravilhoso, que é uma torcida gigante, que pode deixar que pode contar comigo. Você chegou, já iniciou os treinos, hoje o departamento de futebol confirmou, já tá regularizado. Agora é a expectativa pra vestir a camisa e estrear diante do central? Eu tô mais do que ansioso pra vestir essa camisa. A gente sabe o tamanho da responsabilidade, a gente sabe o tamanho da força que é esse ABC. A gente sabe que a pressão é grande, como eu venho falando aqui agora há pouco. É um time de camisa, é uma camisa muito pesada. Então, eu tô ansioso pra vestir essa camisa. Já tô bem preparado já pra jogar no domingo contra o central. Já tô à disposição do professor Márcio Júnior. Assim que ele precisar de mim, eu vou estar aqui pra corresponder à altura e fazer o futebol bonito e, principalmente, dar um resultado positivo pra torcida e começar na tabela sempre primeiro e seguir o líder, que é o mais importante.